E olha, uma das bandas mais bem-sucedidas da música brasileira e com mais de 40 anos de estrada, o Roupa Nova, fez um showzaço em Rio Preto no fim de semana. O evento teve o nosso apoio, apoio do SVT Interior. O Espaço Vila Império Eventos em Rio Preto ficou lotado. Entre as canções mais famosas da banda, que não podem faltar no show, estão Whisky a Gogô, Dona, Volta Pra Mim, Anjo e A Viagem. Em 2020, a banda tinha preparado um evento para a gravação do DVD, mas por conta da pandemia da Covid-19, o show foi adiado. Com 38 discos lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas, o grupo já embalou 35 temas de novelas. Conhecida como uma das mais bem-sucedidas bandas da música brasileira, Roupa Nova iniciou, no ano passado, a turnê em comemoração aos 40 anos de carreira. O grupo já agendou para dia 18 de junho a gravação do DVD 40 anos Roupa Nova com homenagem ao Paulinho, vocalista que morreu em dezembro de 2020, aos 68 anos, vítima de Covid-19. A retomada de eventos está muito forte. Eu costumo falar que o pessoal queria sair de verdade, queria curtir. Dois anos parado em casa, ninguém merece. E não só esse evento, todos os eventos que a gente tem feito, tem dado resultado. Outros produtores, tem dado resultado. Então, assim, o pessoal estava gostando, o pessoal queria sair para eventos. E esse é o momento de estar saindo. E esse é o momento de estar saindo.